No último dia de julho, o congresso russo legalizou o bitcoin para o comércio internacional visando driblar as sanções das potências ocidentais. Será que o povo russo vai começar a se livrar das garras do Estado e sua moeda fraudulenta? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Devido a invasão na Ucrânia, a Rússia foi sancionada pelos Estados Unidos e União Europeia e por isso foi excluída do sistema financeiro internacional conhecido como sistema SWIFT. Agora, sem poder fazer comércio com outros países, usando esse sistema obsoleto, o ditador russo se vê obrigado a usar o novo sistema, o do bitcoin. O mais engraçado é que três semanas antes, ele mesmo disse que o crescimento descontrolado da mineração dessa criptomoeda poderia causar falta de energia. Putin é um ditador de extrema esquerda, não um idiota útil. Ele sabe que se o consumo de eletricidade aumentar, o preço da eletricidade nesse local também subirá. E os mineradores irão para outro lugar mais barato, porque não querem ter prejuízo. Se a energia começar a faltar, mesmo que de forma intermitente, eles já terão prejuízo. Portanto, a única forma da mineração causar uma falta de energia significativa é se o próprio Putin estiver subsidiando ou controlando o preço da energia. Como dizia Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Esse caso da energia subsidiada é na verdade exatamente o da Venezuela, onde tem muito petróleo que é uma energia 100% verde quando o país é uma democracia pujante de esquerda. Tem até órgãos públicos gratuitos de qualidade para controlar a mineração do bitcoin. O Maduro só não culpou os mineradores de bitcoin venezuelanos pela falta de energia porque já estava dependendo deles para burlar as sanções americanas. A verdade é que todo socialista como Putin, Maduro e Lula tem medo do tal crescimento descontrolado, que é quando as pessoas crescem na vida sem pedir autorização para eles. O Banco Central russo manteve a proibição das stablecoins para o comércio interno do país, enquanto incentiva o bitcoin para os importadores e exportadores burlarem as sanções do comércio exterior. Isso porque o governo russo consegue controlar até certo ponto qual moeda o povo preso lá dentro usa, mas não a moeda usada por quem está fora das linhas imaginárias chamadas fronteiras. E isso também prova que o valor real do rublo russo é zero, porque ninguém quer trocar o seu trabalho por rublos voluntariamente. As stablecoins relevantes são todas pareadas ao dólar americano, então não só o governo americano as controla indiretamente, como seria especialmente humilhante para o regime filhote da União Soviética ser dolarizado de baixo para cima pelas mãos do seu próprio povo. A adoção da stablecoin é muito mais fácil que a do bitcoin, porque hoje os preços são formados em dólar, então os preços denominados nessa criptomoeda ficam estáveis. Além disso, é mais rápido e barato transferir stablecoin do que o bitcoin. Então, mais uma vez o bitcoin está calando os infiéis que diziam que ele não tinha valor no mundo real, que era uma bolha, um sonho de uma noite de verão. Ora, quanto vale burlar as sanções do país mais poderoso do mundo? Quanto vale não ter que se preocupar com as ameaças de bloqueio de contas bancárias de um Batman supremo censurador? Mas por incrível que pareça, o maior valor do bitcoin nem é esse, e sim o fato de ser impossível qualquer pessoa, empresa ou governo inflacionar essa moeda. Ele é mais escasso que o ouro. Nem o dólar é tão bom assim. E é exatamente por isso que todos os candidatos a presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2024 estão se vendo obrigados a fazer promessas sobre o bitcoin. Muitos brasileiros ainda pensam que inflação é aumento de preços, e esses não conseguirão entender o maior valor do ouro digital que é o bitcoin. Se você é um desses, troque a palavra inflação por falsificação por um momento e imagine que existem apenas 100 produtos iguais e 100 reais circulando no Brasil. Vamos supor que o preço de cada produto seja de 1 real, porque quem tentar vender mais barato vai vender tudo rápido e irá se desvalorizar. E quem tentar vender mais caro vai ficar com o produto encalhado, certo? Agora imagine que metade dos compradores começou a pagar com notas de 1 real falsa, e os vendedores não sabem diferenciar. Os 100 produtos vão ser vendidos na metade do tempo, e os vendedores vão começar a ter prejuízo, porque vão ficar pagando a infraestrutura sem ter nada para vender. Então eles vão ter que aumentar o preço para compensar, mas se aumentarem demais, vai começar a sobrar produto, e aí eles também terão prejuízo, porque o produto pode estragar se não for vendido. Assim, eles vão ajustando o preço na tentativa e erro, até parar de sobrar ou faltar. No fim, o novo preço de equilíbrio nesse exemplo vai ser o dobro, 2 reais, porque os mesmos 100 produtos agora estão circulando junto com 200 reais. Os 100 reais verdadeiros iniciais, e os 100 reais falsos que apareceram depois. De qualquer jeito, o comprador honesto teve que trabalhar o dobro para conseguir comprar a mesma coisa, enquanto o desonesto comprou sem trabalhar. O honesto é você, o vendedor e o produtor. O desonesto é o governo, os funcionários públicos e os empresários amiguinhos do governo. Os desonestos compram com dinheiro falso, e depois de um tempo, os vendedores e produtores são obrigados a subir os preços, até reequilibrar o que entra com o que sai. O pobre que não recebe bolsa e esmola, que é você, é o último elo nessa longa corrente de entradas e saídas. E, portanto, é em você que o grosso mais entra e sai. Entra e sai, entra e sai. O nome disso é efeito cantilom. Nesse exemplo, seria uma inflação de 100%, que é a mesma coisa que você comprar dois produtos de 1 real e o governo lhe roubar um. Ou você pagar 1 real pelo produto e mais 1 real de imposto para resgatar o seu produto sequestrado pelo Estado. Inflação é imposto, imposto é roubo, e o Estado é uma máfia. É simples assim. Quando você faz, é um crime que tem vários apelidos diferentes. Mas quando é o Estado, é apenas inflação, e a imprensa ainda diz para você que o criminoso é o vendedor e o produtor. Com o Bitcoin, a única forma do Estado cometer esse crime seria o chamado Double Spending, ou gastar o mesmo Bitcoin duas vezes. Seria o Estado enfiar um Bitcoin falso junto com o seu verdadeiro, quando você gasta ele. Para conseguir fazer isso, o Estado teria que controlar mais da metade do poder computacional de todas as mineradoras de Bitcoin espalhados pelo mundo. Entendeu por que a descentralização é tão importante? Certo. Então, o ouro digital é uma excelente reserva de valor. Mas é a única? Quais são as outras? Como comparar com ativos físicos que não são moedas, como por exemplo imóveis? Foi isso que o Michael Saylor fez na Bitcoin 2024. Ele calculou quanto tempo vale a pena manter um ativo em boas condições, considerando quanto custa essa manutenção, e quanto valor esse ativo perde naturalmente com o tempo. No caso do dinheiro falso emitido pelos Estados do mundo inteiro, essa taxa de depreciação é a inflação, e os custos de manutenção são as inúmeras taxas e impostos que os Estados inventam para roubar ainda mais em cima dessa inflação. Na escala do Michael, um dinheiro falso especialmente ruim, como o real brasileiro, dura um ano, um carro dura cinco, algumas terras duram cem, e uma propriedade da coroa britânica chega a mil. Já o Bitcoin dura de 10 a 100 mil anos, dependendo de como você o guardar. Assim, ele é de 100 a 1000 vezes melhor do que qualquer outra coisa que está disponível para você, um relis mortal. Voltando para a Rússia, pode estar acontecendo algo muito parecido com o que houve no fim da ditadura soviética. Quem já ignorava as leis do Estado falido e trabalhava no mercado negro, já estava acostumado a fazer comércio e a se organizar sem as amarras do Estado. Quando o regime finalmente caiu, Essas pessoas, talvez os piores tipos de sociopatas, saíram muito na frente e formaram as suas próprias máfias, enquanto o indivíduo comum, seguidor de leis, ainda estava tentando descobrir qual carimbo de qual burocrata ele precisava para fazer qualquer coisa. Foi assim que os mafiosos viraram a nova oligarquia podre do novo regime, que ainda tinha muita gente remanescente da oligarquia antiga. Talvez esse seja o curso normal da humanidade. De vez em quando, os senhores escravos se revezam um pouco e de vez em quando surge alguma coisa que aumenta ou diminui um pouco o abismo entre senhores e escravos. O Bitcoin é uma parte muito importante da rede de informação descentralizada e distribuída que vem se formando desde a popularização na internet. E essa rede é uma dessas coisas que surgem ocasionalmente para diminuir o abismo. Ela está levando ao colapso dos estados e o ancapistão mundial parece cada dia mais inevitável. Então, particularmente nesse momento, pode ser uma boa ideia para qualquer escravo trocar um pouco de dinheiro falso pelo ouro digital, que é realmente escasso. Obrigado pela audiência. Este artigo foi sugerido por Rodrigo Barbudo, SP, escrito por João Mar, revisado por Historiador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. No artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!